Música 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 Não reparem a voz grossa, a cara, os olhos inchados Não, eu não estava chorando É porque realmente eu acabei de acordar Então aproveitei e vim gravar pra vocês Certo? Bom, o vídeo de hoje é assim Um vídeo de passo a passo Como foi que eu fiz, todo o procedimento Mas eu tive que excluir O vídeo do Youtube porque Eu tomei um strike Nessa nova rega agora do Youtube O vídeo estava inadequado Não sei por que Botei para análise E não adiantou nada, o vídeo continuou Inadequado, tá? Então eu tive que excluir o vídeo E gravar novamente Bom, a resenha de hoje Como eu falei, essa é uma resenha de passo a passo Mas não deu pra postar pra vocês Mas eu vim falar um pouquinho Do produto que eu usei, tá? Bom, eu fiz a resenha desse produto aqui Que é o shampoo Sublime shampoo Da Ilker Nova Kera Fios Tá bom? Eu ganhei esse shampoo da empresa Em fevereiro, no carnaval Eu ganhei um kit com alguns produtos da empresa E os únicos produtos que eu fiz resenha Só foi o matizador E o Botox Tá? Que eu fiz resenha dele E o defrisante E ficou faltando só o shampoo Sublime Assim que chegou Eu usei o produto, tá? Mas como o meu computador Queimou Eu acabei perdendo esse vídeo E resolvi testar novamente E vim falar pra vocês Da primeira vez que eu testei Eu não gostei Porque ele ressecou bastante o cabelo Eu achei que ele não hidratou Achei que ele não alisou Né, Lípio? Ô, rapaz! E eu deixei ele de mão Pra fazer outra resenha Depois de três meses Porque ele aqui garante liso absoluto Então, agora eu vim fazer resenha pra vocês Eu lavei meu cabelo na segunda-feira Usei ele E na quinta-feira eu lavei meu cabelo novamente Hoje é sexta-feira Tô gravando esse vídeo E, gente, eu fiz Deixei o cabelo secar ao natural Eu fiz minha escova alisadora, tá? E fiz minha touca Ele promete liso absoluto Por três meses, tá bom? Ele é um Max Liss System Ele contém aloe vera e depantanol Ele promete hidratação acentuada Brilho intenso Ele é sem formol Sem parabéns E auxilia no crescimento E evita a queda e quebra, tá? É... Deixa eu ver aqui A linha sublime foi desenvolvida especialmente Com aloe vera E depantanol Através do sistema Max Liss System Que, em ação, com o calor Realinha a estrutura dos fios Controlando o frizz em apenas um passo Tá? E... Eu vou deixar tudo explicadinho lá no blog Então você... E aqui no primeiro link É meu blog Vai estar lá tudo explicadinho pra vocês E algumas fotos dos cabelos, tá bom? É... Se seu cabelo estiver muito sujo Com levinho Com óleo Com óleo Você lava o cabelo Com shampoo anti-resíduo Tá? E passa ele E se seu cabelo estiver limpo É só você Umedecer o cabelo Tirar o excesso da água na toalha E passa ele, tá? Mecha por mecha Não precisa esfregar Pra fazer espuma É só passar mecha por mecha, tá? Que você perceba que O produto penetrou todos os fios E vem com pente E alinha os fios O legal dos produtos da Kerafios É que ele tem um tempo determinado Para cada cabelo, tá? Se seu cabelo for Ondulado Levemente ondulado Você deixa 30 minutos Se for um ondulado Mais bem ondulado Você deixa 60 minutos Cabelos ondulados Muito resistente Você deixa 75 minutos Cabelos étnicos 90 minutos Ou Se for um cabelo Mais resistente Você deixa 105 minutos, tá? E em seguida Você enxágua E se tiver necessidade Você usa um condicionador Para desembaraçar os cabelos Eu deixei no meu cabelo 60 minutos Eu lavei com shampoo anti-resíduo Eu deixei no meu cabelo 60 minutos Enxaguei E condicionei Tá? E eles pedem para finalizar Com escova Secar o cabelo 100% E vim com a prancha E proxar Umas 100 velas Ele desbota o cabelo Tá? Eu vou logo falando Que ele desbota muito o cabelo E gente O meu cabelo Eu não sei se aí vai parecer Porque eu fiz uma hidratação No cabelo Para poder dar brilho Porque eu não estava aguentando mais Né? Então o que foi que eu achei Eu Aconteceu a mesma coisa Aconteceu da primeira vez Que eu usei Esse shampoo Ele ressecou o meu cabelo Demais 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 Que eu passei ele Tá? Eu não quis fazer Nenhuma hidratação Porque eu queria ver O resultado Dele sozinho Porque da primeira vez Eu fiz uma hidratação em seguida Mas dessa vez Eu não fiz Então Eu não achei que ele hidratou o cabelo Ele ressecou bastante o cabelo Também ficou ressecado E Eu usei o condicionador Sequei o cabelo todo No secador Tá? E fiz a prancha Logo quando você termina De secar o cabelo no secador Você já vê já A diferença Realmente Ele deixa o cabelo Bem alinhado Mesmo Ele baixou um pouco O volume do meu cabelo Tirou o frizz Mas em relação A hidratação Eu achei que o cabelo Ficou Bastante ressecado Ressecou Demais Os meus fios Eu não gostei dessa parte Né? A toque eu reclamei Até no grupo Que eu só não ia Lavar o cabelo Novamente Depois que eu fiz Toda passando de escova E prancha Porque eu tinha um compromisso E tinha que sair Mas eu fiz Uma hidratação Porque o cabelo Tava opaco Tava sem brilho Nas fotos Que tá no blog Você não vai ver Tanto assim Você vai Ah não Lília Tá com brilho Mas pessoalmente O cabelo Não tava com brilho Tá? É... Qualquer tipo de química Que vocês podem usar Onde é que vocês encontram Esse shampoo sublime Na loja Da Nova Kerafils Eu vou deixar o link Da loja Aqui embaixo Na descrição do vídeo Ele tá custando R$99 Lá na loja Da You Care Nova Kerafils Tá bom? Ele é um shampoo De 500ml Tá? Ele é bem grande Ele não Não arde os olhos Olha como ele é líquido Muito líquido Ele não arde os olhos Tá? Não ardeu minha cabeça Não me incomodou O cheiro De jeito nenhum E paralípio E eu só não gostei Desse fato Que ele ressecou O cabelo Mas em relação Em alisamento Em alinhar Os fios Ele deixou O cabelo Bem alinhado Sim Tá? Gente Essa experiência No meu cabelo Então Se tiver alguém aí Que me segue Que já usou Este produto Por favor Deixa aqui nos comentários O que foi que vocês acharam Tá? Como eu falei Eu não comprei Eu ganhei da empresa E jamais Eu ia chegar aqui Para vocês E dizer que o produto Foi bom Para o meu cabelo Só pelo fato De eu ter ganhado Na empresa Eu estou aqui Para falar a verdade Para vocês E contar a minha experiência Das coisas Que eu uso No meu cabelo Essa aqui é a dica Da semana Para vocês O Sublime Shampoo Tá? Ele promete Liso Absoluto Por 3 meses E da primeira vez Que eu achei Que eu achei Que eu usei O liso Só durou No meu cabelo Um mês Ele é ótimo Para pós-progressiva Tá? Porque ele alinha Bastante os fios Mas de antemão Ele não é um dos meus Shampoos alisantes Queridinhos Tá? Ainda está ganhando O da Lul Cosméticos E o da Vip Naturelli O da Vip Naturelli Eu não achei ainda Ele aqui Tá? E a representante Que vendeu Para a minha colega Que tem um salão Ela sumiu A gente não consegue Achar ela Então assim que eu achar O da Vip Naturelli Eu vim trazer A resenha para vocês Da Progressiva E do shampoo alisante Que são ótimos Tá bom? Então essa aqui É a minha dica É o shampoo Sublime Eu queria muito Trazer o passo a passo Para vocês Eu fiz tudo bonitinho Mas o Youtube Me sacaneou E eu não consegui Trazer o passo a passo Então é isso aí Meus amores Espero que tenham gostado De mais um vídeo Tá? E até o próximo Se você não é inscrito No canal Se inscreva Dá seu like aí Para o Youtube Ver que você não é Um inscrito fantasma Tá? Né? Ative o sininho Para que o Youtube Leia a vista Que tem vídeo ali Toda semana Essa semana Foi corrida Não pude postar vídeo Porque eu estava resolvendo Algumas coisas Certo? Mas vai voltar a rotina aí Do vídeo toda semana Para vocês E até o próximo vídeo Um beijo Um cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau meus amores